Eu tenho gestos altos, sei como devo andar Aprendi nos filmes pra um dia usar Um certo ar cruel de quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te impressionar Luz de fim de tarde, meu rosto encontra luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão Antes eu passo, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula, a fórmula do amor Eu tenho a pose exata pra me fotografar Aprendi nos livros pra um dia usar Um certo ar cruel de quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado pra te conquistar Eu tenho um bom papo e sei até dançar Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão? Eu jogo um charme, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro a fórmula A fórmula do amor Não sei porquê, não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro Ainda encontro a fórmula do amor